E aí galera, é você aí que tá esperando o episódio de 56 de Boruto hoje Eu estou passando aqui pra avisar que o episódio não vai ser hoje, tá ligado? Boruto está voltando aí ao mesmo horário que passava Boruto, quinta-feira, tá ligado? Eu não sei porque o Japa decidiu isso, mas Boruto tá voltando a ser no mesmo horário que era Naruto antigamente Então voltamos à queda de ser toda quinta-feira, não é mais quarta Eles mudaram isso por algum motivo, acho que quinta-feira dá mais audiência lá no Japão, alguma coisa assim Mas então é isso, tá ligado? Pra só vocês ficarem ligados porque você pode estar esperando pra caralho, tá ligado? O episódio, indo lá toda hora ver se o episódio saiu Mas a resposta é simplesmente essa Não vai ter mais Boruto quarta-feira, a partir de hoje vai ser quinta Então é isso, recado dado e amanhã sai o episódio Bem galera, é isso, eu sou o Bullet Iron X, esse aqui é o meu canal, só foi um avisinho só Valeu por assistir, é nóis e tchau!